Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Tema do programa, a manipulação de resultados em jogos do Campeonato Brasileiro das Séries A e B. O assunto começou assim de forma morna pelo MP de Goiás, mas se estendeu para todo o Brasil. E a Justiça Esportiva, tem o Código Brasileiro da Justiça Esportiva que trata deste assunto. Temos a Justiça Comum, determinação do ministro da Justiça Flávio Dino, que a Polícia Federal entrasse como já entrou nas investigações. Enfim, o tema tomou uma dimensão muito grande. E para tratar deste assunto, temos a presença do jornalista Wellington Campos, da Super Rádio Estupido Rio de Janeiro e da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Mais uma vez, Wellington, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado, Rui, pelo convite. Obrigado aos amigos do Arena. Um assunto que a gente trata com muito carinho e, ao mesmo tempo, chateados. A gente não gostaria de estar falando sobre isso. E, sem dúvida, é um momento que o futebol brasileiro tem que parar, debruçar sobre ele e tratar com rapidez. Porque a transparência no futebol é muito importante. Todo mundo fica de olho nesta questão. E a gente vai falar bastante sobre isso, Rui. É verdade. É um tema que entristece, né? E posso dizer para você que enlameia o futebol brasileiro. Mas não o futebol em si, e sim os personagens que estão dentro das quatro linhas, né? Que são os jogadores. Não é a parte administrativa do futebol brasileiro, mas sim dos artistas da bola. Uma coisa muito triste, né, Wellington? Que começou com denúncias do presidente do Vila Nova, lá de Goiás, né? O Vila, que é policial militar. Ele começou a divulgar isso. E, depois, o Ministério Público de Goiás assumiu a causa, ficou localizado por ali. E, depois, se estendeu pelas investigações em grande parte do país, né, Wellington? Então, Rui, e foi quase que sem querer, porque o chefe desta quadrilha de apostadores ligou para o presidente do Vila Nova para reclamar de um jogador do Vila que recebeu, se não me engano, cinco mil reais para tomar um cartão amarelo e não cumpriu. E ele queria o dinheiro de volta. Então, ele foi reclamar justamente como presidente do Vila Nova. E, a partir dali, como você disse, ele, como policial, começou, como diz a gente, a dar linha na pipa, né, e trocar mensagens com o envolvido e ter o material para levar até o Ministério Público. Então, começou desta maneira esta operação envolvendo a máfia de apostadores. Eu vi uma matéria por aí, se não me engano, foi até da TV Globo, do programa Fantástico, e os caras faturavam cerca de 700 mil reais por rodada. com um negócio de cartão amarelo, cartão vermelho, pedindo para fazer pênalti e outras coisas nesse sentido. Eu me lembro do doutor Ronaldo Piacente, logo no início, numa entrevista que eu fiz com ele, ele mandando um recado para os jogadores, dizendo uns 30 mil, uns 50 mil reais que você pode receber dessa máfia, desse início de trabalho, pode manchar a sua carreira para sempre. Você pode perder o seu trabalho, além de manchar, como disse você, em lamear o futebol, o esporte mais querido, mais amado e respeitado deste país, né, Rui? Sim, sim, Wellington. É um assunto muito triste, né, porque envolve o esporte, porque você sabe muito bem que os atletas, sejam eles do futebol, do vôlei, do basquete, da natação, eles são exemplos aqui para o nosso país, né, para as crianças, para os adolescentes, até mesmo para os próprios adultos. Aí você imagina, essas pessoas manipulando resultados, recebendo cartões amarelos, forçando o cartão vermelho, caindo em campo, fazendo falta, fazendo pênalti, o que vai passar na cabeça de uma criança, de um adolescente ou até mesmo de um adulto? Será que ele vai deixar de ir ao estádio? Vai deixar de gostar do seu time, Wellington? Como é que fica essa questão? Ô, Rui, com certeza você começa a achar que tudo isso está manipulado, né, que tudo isso aí é uma armação. E por incrível que pareça, o esporte que tem mais investidas dessa máfia de apostadores não é o futebol, é o basquete, como disse o presidente Edinaldo Rodrigues numa entrevista para a imprensa na sede da Confederação Brasileira. O basquete e o futebol são os esportes que recebem aí um assédio maior desta máfia de apostadores. E os clubes têm muito cuidado com isso, as federações também e a própria Confederação Brasileira de Futebol, para deixar bem transparente, para que a coisa não aconteça. E quando a gente pensa que isso poderia afetar principalmente os clubes lá da quarta divisão, a série D, os clubes da série C da terceira divisão, a gente está falando de série A e de série B do campeonato brasileiro. Os campeonatos regionais, estaduais também. Então, nós já temos oito jogadores denunciados, oito jogadores suspensos preventivamente por 30 dias, que serão julgados neste período e as penalidades vão de seis meses, um ano, dois anos e até a eliminação do futebol. Então, o tratamento na justiça desportiva, é o que nós estamos tratando aqui, é muito sério. E na justiça comum, com a inclusão do ministro da Justiça, Flávio Dino, pedindo à Polícia Federal para apurar, vai ter, infelizmente, nós poderemos ter jogadores ficando atrás das grades como um bandido. Pois é, Wellington, você falou de oito jogadores já denunciados. Nós temos o Eduardo Baumann, que é do Santos. Temos o Moraes, da Aparecidense, que é um ex-jogador do Juventude. Temos o Gabriel Tota, do Ipiranga de Erechim, ex-jogador do Juventude. Temos o Paulo Miranda, que hoje está no Náutico, mas é um ex-atleta do Juventude, de Caxias do Sul. O Igor Carius, do Esporte, que é um ex-jogador do Cuiabá, que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, como o Esporte Clube Recife. Temos também o Matheus Felipe Coutinho Gomes, que é ex-jogador do Sergipe. O Fernando Neto, que é do São Bernardo, ex-operário de Ponta Grossa, no Paraná. E o Kevin Lomânaco, que é argentino do Bragantino. Esses atletas, com os nomes já denunciados no Superior Tribunal, pelo menos até que sejam julgados, e transitado em julgado, não só na Justiça Esportiva, como o assunto também está na esfera criminal, na Justiça Comum, eles já têm os nomes aí manchados, e os clubes, respectivamente, já não acreditam mais, afastaram esses atletas. O afastar o atleta, se fosse apenas ele, está tudo bem, o sujeito vai responder. Mas e os familiares? Muitas vezes, esses atletas são a locomotiva da família. São atletas humildes, que ganham aí pelos seus clubes, ajudam os familiares, são pais de família, têm as esposas, os próprios pais. Como é que fica a cabeça dos familiares, Wellington? E deles próprios, pelo erro que, se comprovado, tenha sido cometido. Ô Rui, e tem dois jogadores do Atlético Paranaense, que não são denunciados aí, e me perdoe não ter os nomes deles agora, que o Atlético Paranaense demitiu por justa causa. Os contratos foram rompidos por justa causa. E todo trabalhador sabe que quando ele é demitido por justa causa, ele perde todos os seus direitos. E você disse muito bem, hoje, o futebol brasileiro, a maioria absoluta vem das periferias, vem das comunidades, e quando esses jogadores conseguem uma situação melhor, ele ajuda todos os familiares. Diferente do que muita gente imagina, o mundo do futebol não é essa maravilha toda. Levantamento da própria CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, 85% de cerca de 8.500 jogadores com contrato em vigência na CBF, ganham até um salário mínimo. Repete aí o percentual, Wellington, isso é importante. 85% ganha até um salário mínimo. Quer dizer, 15% ganha acima, né? Então, esse é outro detalhe. Aí você tem mais 7% que ganha até três salários mínimos. Olha só. E, então, por exemplo, quem ganha acima de 10 mil reais é um percentual de 1% a 2%, que são os jogadores que estão na Série A do Campeonato Brasileiro e nas grandes equipes. Por que as federações fazem, no início do ano, o campeonato da Série A, o principal campeonato estadual? Depois ela faz o segundo, que é a Série B, depois ela faz o terceiro da Série C. Para que esses atletas, eles possam jogar quatro meses na primeira divisão, depois mais quatro meses na segunda divisão, ou depois mais quatro meses na terceira divisão e completar o ciclo de um ano com a carteira assinada, já pensando lá na frente, na aposentadoria. Então... Mas esses são detalhes importantes, esse que você está falando, Wellington. Porque essas pessoas aqui envolvidas, os oito denunciados, eles não começaram por cima. Eles começaram a ir lá. E aos pouquinhos foram subindo, pelo talento que cada um tem. E eles deveriam pensar não só neles, e sim nas pessoas envolvidas, nos próprios familiares. Esses detalhes aí que você citou, esses números, são importantíssimos. 85% até um salário mínimo. Depois temos um percentual de sete, com três. Aí sobra pouquinho para aqueles que ganham muito. Geralmente aqueles que ganham muito estão fora do país. É, isso aí nós estamos falando de quem tem contrato, tem vigência no futebol brasileiro. Nós não estamos falando de jogadores que estão jogando no exterior. Tem uma luta na dificuldade que o futebol brasileiro tem, que é a desvalorização da nossa moeda. Sim. Porque quem ganha em dólar ganha aproximadamente cinco vezes mais, quem ganha em euro aproximadamente seis vezes mais, em libra sete vezes mais do que qualquer contrato. Então, esses jogadores aí, quando vê alguém, olha, te dou 35 mil, te dou 50 mil reais para receber um cartão amarelo, se o cara não tiver cabeça boa, ele aceita. É a funda depois, né? É, aí você vai falar, então tem que melhorar o salário do jogador brasileiro. Não é por aí. A nossa moral, a nossa honestidade não tem preço, né, Rui? Com certeza, é o berço familiar, né? É isso que eu ia falar. Quem te ensina é papai e mamãe. Não é o professor, a professora não é a tia da escola. É verdade. Que é apenas um complemento, né? Já, já no Arena Esportiva, na segunda parte, a gente vai tratar desse tema ainda e também a respeito daquilo que cada jogador poderá sofrer, né? Dependendo das investigações. Você já deu um adianto, mas já, já a gente vai prosseguir aqui na segunda parte do Arena Esportiva tratando desse tema. Já, já a gente está de volta com o amigo e colega jornalista Wellington Campos. E aí E aí E aí